Vê que uma pesquisa feita com 160 executivos em cinco países aponta um aumento durante a pandemia da ansiedade dos profissionais com relação à automação do trabalho. Um terço dos entrevistados diz que as empresas em que trabalham aumentaram os investimentos em robôs nos últimos três meses e quase metade afirmou que essa verba vai crescer no ano que vem. Só que do outro lado, com a automação avançando mais rápido nas organizações, 57% dos executivos admitiram que os funcionários estão ansiosos com relação à própria capacidade de ter sucesso nos respectivos empregos. 15% apontaram que os funcionários se sentem ameaçados pelo aumento da complexidade das tarefas. Vê que você tem uma palavra de conforto para quem trabalha nesses setores que enxergam o avanço rápido da automação, tem muita coisa que os robôs não conseguem fazer ainda. Alexandre, aqui a gente não tem um tempo longo para ficar discutindo detalhes desse processo, mas uma coisa importante é a gente tirar da frente coisas que a gente imagina que vão acontecer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter informação suficiente sobre como que a sua organização será afetada pela inteligência artificial e pela tecnologia, né, e desta maneira poder entender como o seu trabalho será afetado. Eu acho que todo mundo hoje tem responsabilidade com a sua própria carreira e tem responsabilidade em se manter atualizado e ativo. Portanto, vale esse raciocínio para a sua organização, mas vale esse raciocínio para o mercado que você atua ou para a especialidade que você tem, de olhar as tendências para as quais essas especialidades ou essas áreas organizacionais vão se encaminhar. E a partir daí começar a fazer uma atualização ou uma pequena mudança de rota, mas sem essa análise, aqui nós vamos ficar falando de ansiedade e ansiedade cada vez maior. O que tira a ansiedade ou que baixa a ansiedade é você se pôr em ação em relação àquilo que você acha que está te ameaçando. Então, precisa ficar claro que você tem uma ameaça pela frente qual é, e a partir daí tomar decisão sobre ações para combatê-la. Dúvidas, nosso e-mail é carreiras arroba bandnewsfm.com.br